e aqui pessoal já tá marcado aqui a petisqueira eu vou fazer assim duas partes essa parte aqui vai ser a parte do fundo e aqui vai ser a parte de cima eu vou fazer esse recorte aqui na vou tentar fazer uma tico-tico e outra na serra feita vou usar essa broca fóssil vou fazer um buraco aqui no nos canto aqui onde vai ficar a cava do da petisqueira e depois eu vou colar juntando as duas partes que eu acho que fica bem mais fácil e pessoal vou deixar esse esse molde que eu são duas folhas eu fiz aqui o marquei né foi na lan house e o cara eu quero escaneou para mim então vou deixar aí na descrição do vídeo e vou fixar no comentário também deixar o link para você baixar esse molde aqui ó que depois você só pega um compensado lá e já faz deixa pronto aqui quando você quiser fazer e aí pessoal já fez todos os furos aqui eu usei essa broca broca forte 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 né eu já fiz todos os buracos agora você pegar tico-tico e fazer o recorte e pessoal vou começar a fazer o corte praticamente tico-tico essa aqui ó ela é um tico-tico antiga deve ter mais de 10 anos que eu tenho ela o ruim dela que é pesada para fazer esse serviço aqui meio que cansa um pouco a mão mas dá para fazer eu queria comprar uma daquela tem umas menorzinha no mercado aí só que é bem cara eu não sei quando é que eu vou poder comprar uma tem que me virar com essa aqui e vou usar essa serrinha aqui ó da maquita ela é mais estreita e ela tem esses dentinho aqui ó faz um corte faz o corte mais limpo e aí já fez o primeiro corte ficar só ouro esses buracos aqui se você não tiver uma broca dessa minha linha aqui você pode usar o bloco que você tiver aí aquela broca chata broca normal E aí 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 o pessoal agora eu vou lixar sempre tem gente me pergunta como é que eu lixo aqui as madeiras eu faço assim eu lixo primeiro com a lixadeira com essa menor depois eu faço acabamento com essas duas aqui eu uso a rota orbital e essa treme treme aqui por isso que sempre é um acabamento bom e essa outra parte aqui eu vou usar eu tenho esses esses lixo aqui de tipo um tambor né aí eu uso eu serve-se aqui na serra copo nessas madeirinha e coloca um parafuso aqui E aí E aí E aí E aí E aí e pessoal agora vou a parte da colagem já tá pronto já lixei eu vou usar essa cola o de o de três aqui que é uma cola cola tóxica não é não tô ganhando nada para falar isso mas é uma cola muito boa eu acredito que dá para usar qualquer cola né se limpando bem aqui na hora de colar não deixar escorrer muita cola para dentro eu acredito que pode usar qualquer cola eu vou colar deixar a noite aqui colando E aí se bem que é o de o de podia para a gente né usando a cola deles aqui ó podia mandar um galão para nós aqui então é isso aí pessoal vou começar a colar agora E aí e é isso aí E aí E aí o pessoal a petisqueira já tá quase pronta aqui eu já tô deixada aí eu vou passar um óleo mineral e eu vou colocar uns pezinhos nela eu fiz esse pezinho aqui ó tem essa madeirinha aqui em maracateara e aí eu vou colocar um pezinho né lá para ver se dá um destaque para mais bonitinho esse pezinho aqui ele tem 21 de comprimento e tem quatro e meio aqui de altura esse pé opcional ela já tá pronta né aí se você quiser fazer um modelo igual esse ou criar um outro tipo de pé aí tem uns pezinhos também que já vem pronta aí a opção de quem for fazer eu acho que dá um destaque de bonitinho com esse o espé aqui e eu eu cortei ele aqui em meio em ângulo e ele ficar assim meio de lado e meio inclinado mas aí é opcional se for fazer aí você que sabe como é que ficar fica mais fácil de fazer pessoal vou colar o pezinho aqui aqui eu vou usar cola cola instantânea e eu vou e eu vou colar também está vendo o sentido veio da fibra tá assim você cola o pé ao contrário que ajuda a não porque pinos empenam muito né aí você já cola um de cargelar já ajuda no a não deixar ela empenar também eu vou colar aqui daqui a pouco passar o óleo mineral E aí pessoal a petisqueira ficou pronta acabei de passar o óleo nela e ficou linda e ficou profundidade boa do pézinho também ficou show de bola e já deu um charme a mais para a peça aí eu fiz de maracateara e ficou bonito eu achei que ficou legal ficou show de bola tá aí ó se quiser fazer também já tem um molde para você baixar eu acho que uma peça dessa deve ficar aí na faixa de uns 120 reais vai depender da sua cidade da sua região essa faixa aí se você gostou do do vídeo daquela força aí se inscreve ativa as notificações isso é muito importante para o canal crescer e é isso aí obrigado por assistir e até o próximo vídeo E aí pessoal o vídeo tá chegando ao fim espero que vocês tenham gostado aí do da petisqueira né o vídeo vai sair meio longo porque o eu quis fazer dando bastante detalhe máximo de detalhe que eu pudesse dar para quem tá começando agora poder fazer também eu espero que vocês tenham gostado aí e pessoal se você tiver gostando do vídeo faz precisando muito da ajuda de vocês não dá uma olhada aí quem tá escrito se você ativou as notificações porque minhas minhas visualizações estão muito baixa o vídeo não tá chegando para a galera toda então se você tá escrito e tiver gostando do canal vai lá verifica se tá ativado as notificações e se você não é inscrito e tiver gostando do canal se inscreve aí e já ativa aí e manda like aí no comente dedo no like aí comenta compartilha espalha meu vídeo aí e comenta aí da onde você está vendo meu vídeo qual a sua cidade a sua seu estado daquela força e valeu e até o próximo vídeo e tamo junto e aí